Nesta semana eu tenho uma dica pra você que é filho e já está pensando no presente da mamãe. Você sabia que aqui no Shopping Faro começou a campanha Mãe no Shopping Faro ganha presente todo dia? Pois é, ao realizar as suas compras aqui no Shopping Faro, acima de 50 reais, você tem direito a trocar os seus cupons fiscais e concorrer a um super prêmio. Gastar 2.500 reais à vontade em qualquer loja aqui do Shopping Faro. E não para por aí, tem mais. Você ainda concorre a sorteios diários no valor de 100 reais para gastar em diversas lojas daqui. E vale lembrar que o sorteio será feito no dia 11 de maio. Portanto, presenteie a sua mãe nesta data tão especial e concorra a prêmios. Venha logo para o Shopping Faro aqui no centro de São José dos Campos.